Recentemente nós vimos a liquidação extrajudicial da BRK Financeira e da PortoCred, que nós poderíamos considerar como falência dessas instituições. E elas são instituições emissoras de certos títulos de renda fixa, e quem investiu nesses títulos não vai receber o dinheiro desses títulos. Terá que acionar o FGC para receber esse dinheiro até o limite de 250 mil reais por instituição. E a fim de evitar que isso aconteça com você, de você investir em uma instituição e ela declarar falência, por assim dizer, e você ter que acionar o FGC, ter uma certa dor de cabeça para isso, eu resolvi trazer esse vídeo mostrando algumas instituições que eu particularmente não investiria por conta de alguns indicadores de saúde financeira que não estão legais. Fala seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência nesse conteúdo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. E explicando, primeiramente, como que você analisa uma determinada instituição, se ela tem ou não tem uma boa saúde financeira, existem alguns indicadores, algumas coisas que a gente analisa em um banco, por exemplo, antes de deixar o dinheiro nesse banco, ou antes de investir em algum título de renda fixa dessa instituição. Então tem um site que eu utilizo bastante para isso, que é um site que reúne informações sobre as instituições financeiras, que é o site Banco Data. Basta você pesquisar no Google Banco Data e aí clicar no site, onde você vai ter essas informações sobre as instituições financeiras. E aí pegando como exemplo, um dos bancos que eu uso para fazer os meus investimentos em renda fixa, o Banco da Ecoval, como você pode ver, aqui em cima a gente tem o patrimônio líquido, quanto maior a instituição, maior deve ser o patrimônio líquido, afinal ela tem mais patrimônio acumulado pelos investidores ali, então faz sentido ela ter mais patrimônio líquido, para em algum momento, caso ela precise, conseguir liquidar as suas dívidas. Então quanto maior o patrimônio líquido, melhor. E no caso do Banco da Ecoval, atualmente ele tem mais de 5 bilhões de reais em patrimônio líquido. Outra coisa importante de você olhar também, e eu diria até crucial, seria o histórico de lucro líquido. Quanto mais lucro a instituição tiver, melhor e mais segurança você vai ter ao deixar o seu dinheiro nela. Nesse caso, o Banco da Ecoval registrou lucros acima de 1 bilhão de reais nos últimos anos, e em 2022 ainda está com um resultado parcial de mais de 700 milhões de reais. E logicamente, uma instituição redondinha, podemos dizer assim, é uma instituição que registra lucros todos os anos, e tem os outros indicadores positivos. Descendo um pouco mais aqui no Banco Data, a gente consegue ver os índices de Basileia e Imobilização. Depois eu explico o que são esses índices. Mas de forma resumida, o Banco Central recomenda que esse índice de Basileia seja no mínimo em 11%, e o índice de Imobilização no máximo em 50%. E aí basta você olhar aqui se a instituição tem ou não tem esse índice nesse patamar recomendado pelo Banco Central. E embaixo você tem o histórico do índice de Basileia e o histórico do índice de Imobilização nos últimos 2 a 3 anos, pegando aqui desde 2020. E aí você consegue ver trimestralmente como foi esse índice de Basileia, como foi o índice de Imobilização, se por exemplo o índice de Basileia chegou a cair para baixo do recomendado, ou não, se ele se manteve. E isso dá para a gente um pouco mais de informação sobre a saúde financeira da instituição. Devemos olhar também o histórico do patrimônio líquido, porque a ideia é que uma empresa lucrativa, um banco lucrativo, cresça o seu patrimônio líquido ao longo do tempo. E aqui embaixo, no Banco Data, você consegue ver o histórico do patrimônio líquido. E no caso do Banco da Ecoval, ele veio crescendo ao longo do tempo. E uma outra informação interessante também seria o número de agências. Se o número de agências ao longo dos anos cresceu, porque se ele cresceu, significa que a instituição, além de ser lucrativa, ela ainda investiu para crescer mais e conseguir, muitas vezes, pegar uma fatia maior do mercado. Mas não necessariamente o número de agências precise crescer, porque depois eu vou mostrar até algumas instituições saudáveis financeiramente e que estão reduzindo o número de agências. E com todos esses indicadores, você consegue saber se a instituição é ou não é uma boa instituição em termos financeiros. E eu separei aqui duas instituições que eu, particularmente, não invisto o meu dinheiro. Nesse caso, tem uma saúde financeira duvidosa, que primeiramente é o Banco Bari. E o Banco Bari é um case um pouco diferente aqui, né? Eu vou dar uma atenção maior para ele. Porque por algum tempo, eu sempre falei bem do Banco Bari em termos financeiros. A saúde financeira dele, por um bom tempo, esteve em níveis bons. Como você pode ver, ele vinha registrando lucros recorrentes. Porém, agora ele está com um prejuízo parcial em 2022, o que acende um alerta para a gente. Como é um prejuízo parcial, ainda não fechou o quanto foi o resultado de 2022, ele pode tanto aumentar quanto diminuir. E descendo mais, você tem os índices de basileia e de imobilização. E o que são esses índices, né? Tem aqui no próprio site do Banco Data uma descrição do que seria o índice de basileia. Basicamente, ele determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, que seria as captações, que será exposto a risco por meio da carteira de crédito. Por exemplo, se um banco possui um índice de basileia de 20%, significa que para cada R$100 emprestados, o banco possui patrimônio de R$20. Ou seja, esse basicamente seria um índice de alavancagem. Quão alavancado o banco se encontra? Tem bancos que possuem, ou então já possuíram, um índice de basileia na casa de 1%, 2%. Ou seja, se o banco tem um índice de basileia de 1%, significa que para cada R$100 emprestados, ele tem apenas R$1. Por esse motivo, o Banco Central recomenda no mínimo em 11%. Porque menos do que isso significa que o banco está mais alavancado, mais arriscado. Tem mais chance de dar algum problema. Se muita gente solicitar resgate na mesma hora, isso poderia vir a ser um problema para esse banco. Ele poderia ficar insolvente e não conseguir pagar todo mundo. E o índice de basileia do Banco Bari ficou sempre acima disso, dos 11%. Mas a partir de 2020, ele começou a cair e veio caindo até hoje, que ficou abaixo dos 11%. Não necessariamente isso é um problema, mas ao longo desses últimos anos, ele veio se alavancando mais. O índice de imobilização é quanto do patrimônio do banco está imobilizado. E o Banco Central recomenda no máximo em 50%. O que significa isso? Significa quanto por cento do patrimônio do banco ele tem imobilizado. E quanto menor, melhor, porque significa que o banco tem mais agilidade para pagar as suas contas, caso seja necessário. Ao passo que, se ele tiver um patrimônio imobilizado muito alto e ele precisar pagar algumas contas, ou então pagar alguns títulos de renda fixa que venceram, por exemplo, talvez ele não conseguisse fazer isso e teria que se desfazer de uma parte do seu patrimônio para só então pagar esses clientes. E isso geralmente não acontece do dia para a noite, e para acontecer uma venda de um patrimônio físico rápido, ele precisa ser depreciado. Por isso o Banco Central exige que seja no máximo em 50%. E no caso do Banco Bari, ele tem o índice de imobilização dentro do recomendado ali. E ainda dentro do site do Banco Data, você consegue ver o patrimônio líquido da instituição. E aqui tem um patrimônio líquido de 147,4 milhões de reais, o que é positivo, já que é várias vezes maior do que o prejuízo parcial de 2022. Porém é bom você ficar atento para uma possível piora nesses números. E a outra instituição que eu também não coloco meu dinheiro é o C6 Bank, que é um banco inclusive muito conhecido. Mas a verdade é que o C6 Bank, como você pode ver aí, ele registra prejuízos recorrentes há algum tempo. E prejuízos bem elevados. O que na prática não significa que não seja um banco bom, afinal muitos bancos, principalmente esses grandes bancos, como Nubank e C6 Bank, utilizam uma estratégia de crescer à base de clientes. Registram prejuízos não porque seja impossível de ter lucro, mas sim porque faz parte da estratégia do banco. Uma estratégia de fornecer serviços e benefícios cada vez melhores, para um número cada vez maior de clientes, o que naturalmente gera um custo maior. E se esses serviços são todos de graça, o banco praticamente não vai lucrar nada. Só que o ponto aqui é que o C6 Bank teve o seu índice de basileia ao longo do tempo oscilando bastante. Às vezes passando dos 11%, ficando no nível recomendado ali pelo Banco Central, e às vezes caindo abaixo do recomendado, sinalizando um pouco de risco. E agora nessa última atualização de 2022, o resultado parcial mostrou o maior prejuízo dos últimos anos, de mais de 800 milhões de reais. E olhando para o patrimônio líquido do C6 Bank, ele está com patrimônio líquido de 5,1 bilhões de reais, o que dá bastante segurança e dificilmente a gente teria algum problema com relação a isso, pelo menos nos próximos anos. Porque estamos falando de um patrimônio líquido várias vezes maior do que o maior prejuízo registrado, que foi esse último. Mas a tendência é que se o banco não conseguir virar esse prejuízo para um lucro, dificilmente ele poderia se sustentar no longo prazo. Afinal, estamos falando de um prejuízo de quase um bilhão de reais. Então, tanto o Banco Bari quanto o C6 Bank são bancos que eu particularmente não investiria nesse momento, não deixaria um grande volume de dinheiro. Porém, isso não significa que essas instituições irão de mal a pior, afinal o sistema bancário é muito sólido. Só que quando nós escolhemos instituições financeiras para deixar o nosso dinheiro, faz sentido escolhermos instituições com boa saúde financeira. Só que a vantagem de instituições financeiras com saúde financeira duvidosa ou ruins, é que elas costumam oferecer prêmios maiores em seus investimentos. Que seriam taxas de rentabilidade melhores, que nada mais é do que um prêmio pelo maior risco que você vai ter investindo nesses investimentos. Até porque não existe um risco de você não receber nada do seu dinheiro, porque existe o FGC que assegura até 250 mil reais por instituição em caso de falência da instituição. O único problema existiria se fosse uma instituição muito grande, e aí o FGC provavelmente não daria conta de pagar todo mundo. Mas como são instituições menores, isso não seria um problema. Isso acontece porque o FGC tem um total de valor que ele assegura de todas as instituições bancárias vinculadas a ele, e desse total de dinheiro ele só tem liquidez para 2% de todo esse dinheiro. E se você pegar as grandes instituições, elas com certeza detêm um percentual maior do que 2%. Por isso seria um problema se uma dessas grandes instituições quebrassem, declarassem falência ali, ou simplesmente não pagassem. Só que quando você aciona o FGC, não é de forma imediata que você recebe esse dinheiro. Tem uma certa dor de cabeça até mesmo para você acionar o FGC no quesito de, às vezes o aplicativo dá problema, não entra direito. E você a partir do momento que a instituição declara falência, até o momento onde você de fato recebe o seu dinheiro, que pode demorar semanas, dependendo do meses, você não recebe uma correção do dinheiro nesse período. Somente até o momento onde a instituição declarou falência. Então se você acha que isso é uma dor de cabeça muito grande, invista apenas em instituições com boa saúde financeira. E esse vídeo foi justamente para te mostrar como analisar a saúde financeira das instituições. E alguns exemplos de instituições financeiras com boa saúde financeira, redondinha, com todos aqueles pontos que eu falei positivos, seria por exemplo o Banco da Ecoval, que eu dei o exemplo no início do vídeo, o Banco Sofisa Direto. Temos também a conta do Banco Inter, que é uma conta redondinha nesse sentido também. Temos o Banco ABC, tem outras instituições que eu não citei aqui, porque elas não têm todos aqueles pontos redondinhos, mas não necessariamente seriam contas ruins. E eu poderia citar tranquilamente os grandes bancos, como Banco Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, que são contas redondinhas nesse sentido e você dificilmente teria algum problema. Só que se a gente for considerar as contas que normalmente tem os serviços todos gratuitos ali, os bancos digitais, seriam então o Banco da Ecoval, o Banco Sofisa Direto, o Banco Inter e o Banco ABC, dessas que eu citei. Se você conhece alguma outra instituição que tem uma ótima saúde financeira também, redondinha nesses quesitos que eu citei no vídeo, comenta aqui embaixo, que eu tenho certeza que isso vai ajudar quem chegar nesse vídeo. E com isso eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.